Este é o segundo episódio do Apex Shorts. Caso você tenha perdido o primeiro episódio, dá uma passada nesse vídeo que está na tela que lá eu expliquei todas as mudanças no kit de habilidades da Lifeline para a temporada Legacy. Ontem as mídias sociais do Play Apex simplesmente não deram sossego, e quando todos pensávamos que teríamos um momento só para tomar um café, o Instagram oficial do Apex Legends disponibilizou 3 imagens de teasers que já nos diz muito do que esperar do kit de habilidades da Valkyrie, lenda recém-anunciada a se juntar aos Apex Games. Embora sejam apenas teasers, o que pode ser visto mediante os frames disponíveis pela Respawn indica que o antigo kit de habilidades da lenda Valkyrie é a nossa melhor aposta para o momento. Para o primeiro teaser, temos uma sequência de frames que mostram a Valkyrie iniciando os propulsores para iniciar voo, o que a comunidade acredita ser um teaser da sua Ultimate. Nesta mesma sequência de frames também é possível identificar uma espécie de plataforma e algumas ferragens, o que aparenta ser teaser do modo Arena. Para a segunda imagem, temos a Valkyrie utilizando ambas habilidades passiva e tática, com a passiva ela pode planar, usando o Vital Jets do restaurado Titan North Star, e com sua habilidade tática, dispara uma chuva de mísseis Cluster em direção ao inimigo. E por fim, temos o terceiro teaser mostrando uma sequência de frames que formam a animação de uma das finalizações da Valkyrie, onde após derrubar um inimigo, ela vira as costas para o mesmo e ativa os propulsores causando incineração. Como já mencionado, esses teasers aparentemente indicam que a Respawn manteve-se relativamente fiel ao primeiro kit de habilidades da Valkyrie, descoberto pelo lendário Dead One Mining Guy, apresentando apenas algumas modificações. Segundo os vazamentos, a passiva dela se chama Vital Jets, a descrição diz, segure o botão de pulo para iniciar o Vital Jets permitindo planar. A tática da Valkyrie se chamaria Cluster Missile, a descrição diz, dispara um míssel que explode múltiplas vezes, e também temos a ultimate da Valkyrie, a habilidade Skyward. Pressione uma vez para se preparar para o lançamento, os colegas de equipe podem interagir para participar do lançamento, é necessário espaço livre vertical. Valkyrie chegará em solo firme dos Apex Games no dia 4 de maio com a estreia da temporada Legacy do Apex Legends. Valkyrie chegará em solo firme dos Apex Games no dia 4 de maio com a estreia da Valkyrie.